Agora eu vou dançar com esse som Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá Agora eu vou dançar com esse som Dança, dança, cordinho, dança, compop, som Agora eu vou, eu vou me divertir Danço, dança, agora, danço com o Itamarati Agora eu vou, é só ir pra dançar Bolo, som, joga, som, joga Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bolo, som, joga, som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo pinambá